E foi divulgado em Patinga, no Vale do Aço, o último levantamento de índice rápido do Aedes aegypti que apresentou um percentual de quase 7,5%, exatamente 7,4%. Os dados mostram que 80% dos focos ainda estão dentro das residências. O lira anterior, medindo em novembro do ano passado, foi de 3,6%. A infestação acima de 4% já é considerada de alto risco de transmissão. Por conta dessa condição, a Prefeitura decretou situação de emergência no município de Ipatinga.